Vamos montar o jogador perfeito? Do lado direito há 10 opções de grandes jogadores, do lado esquerdo, as características. Para obtermos o jogador perfeito, vamos escolher qual jogador leva vantagem naquela característica, mas sem repeti-lo. Escolha qual é o melhor jogador em força, velocidade, habilidade, inteligência, estamina, ou seja, resistência, passe e, por último, finalização. Deixe nos comentários como ficou o seu jogador e vamos compará-lo com os dos demais inscritos.